E uma outra dúvida muito comum de quem está comprando o seu primeiro óculos, e a pessoa muitas vezes chega já com o desejo aqui de ter, sabe que vai precisar usar um óculos de grau, e essa pessoa geralmente está habituada também a utilizar um óculos solar, e aí é uma dúvida comum de que se é possível colocar grau em óculos solares. Sim, é possível, a gente faz muito isso. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não consigo usar um solar sem grau. Eu também. Ou eu uso o solar com grau ou uso a minha lente de contato. Eu até consegui, por um tempo, ter o óculos de grau de uso normal e ter o óculos de sol sem grau, mas depois o meu grau foi aumentando um pouquinho, eu acabei não conseguindo mais também, e hoje eu tenho os dois. E é conforto, é muito confortável a gente usar um óculos de sol com grau, até porque se você tem grau, e aí você está com o seu óculos de grau, e de repente você tira o seu óculos e coloca um solar, vai ficar muito difícil a tua visão, porque está entrando menos luz, você escureceu o ambiente, e aí o teu cérebro está acostumado naquele momento com a correção, e de repente você tirar, vai ser terrível, vai dar até dor de cabeça. Dá aquela embaçada. Vai ficar com aquela sensação que a pessoa, normalmente a gente escuta muito isso, ah, eu não consigo usar óculos de sol, porque parece que a minha visão piora. De fato ela piora, porque está entrando menos luz e você não está corrigindo. Então é possível fazer o óculos de sol com grau, deve inclusive fazer um óculos de sol com grau. Inclusive aqui na Otcacelin, algumas vezes, alguns períodos do ano, a gente tem promoção para você poder já adquirir os dois modelos, tanto o de grau, quanto o óculos de solar com grau também. A gente tem as promoções perpétuas que a gente fala, então se você comprar um óculos de grau, seu de sol com grau sai com desconto. Então aproveita, já faça o seu de grau, já faça o seu óculos de sol com grau também. Legal. E existe uma idade mínima para a pessoa poder e ter que usar um óculos de grau? Existe alguma idade mínima assim? Criança, bebê? Não, não existe idade mínima, né? Tanto que bebê já existe correção, né? A correção para o bebê, quando ele já nasce com alguma doença congênita, alguma patologia, né? Então, não tem idade, né? Bebês de meses fazem correção de óculos, né? Por isso a importância da gente ter o acompanhamento do médico já desde o início. Lá na maternidade já é feito o teste de olhinho, né? E depois disso, principalmente, em idade escolar. Começou ali nos seus 5, 6 anos, leve seu filho pelo menos nesse período aí de 5 a 7 anos no oftalmo para ver se está tudo bem, se está enxergando bem, né? Porque isso pode impactar nos resultados da criança, né? Às vezes não está indo bem na escola, acha que é por falta de disciplina ou de vontade e a pessoa simplesmente, a criança não está enxergando bem no quadro. E a escolha do primeiro óculos para uma criança também, eu diria que para a criança é tão mais importante quanto a do adulto, porque a criança, ela tem muitas vezes uma...